Viu, Optimus Prime? Yey! Olá, mongos lindos aqui do Youtube, aqui é Yu E paramos prestes a entrar em Rock Town O que é isso? Essa cidade parece do setor 6 Essa música... Não lembrava que Rock Town tinha essa música Um velho enferrujado foguete Por que será que eles construíram algo tão grande? Moço! Moço! Melhor perguntar ao capitão sobre a cidade Ele é um encorregado para que capitão? Você viu um homem com café preto? Não, não vi nenhum Quem é o capitão? O capitão foi um piloto quando a Shanghai ainda estava interessada no programa especial Ele seria o primeiro astronauta do mundo, mas houve um acidente Desde então ele fica desperdiçando a vida sonhando que um dia irá viajar para o espaço Tá bom então, vamos lá Tinha alguma coisa que dava para pagar de graça aqui Lembro que um homem não é nada sem uma arma Nada substitui uma arma para mim Olha aqui, você é meio pobre Jesus! Dois, quatro, seis, oito Não consigo nem comprar um Como eu faço para comprar? Tá, eu vou equipar a galera Eu vou explorar mais um pouco Antes de falar Então, o que que é isso? Não tem nada aqui 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 há toneladas de armas que parecem antigas Suponho que o proprietário era um fanático por armas reais Aqui Hum, é real ou falso? Bem-vindo ao hotel Shanghai É sem giro por noite Você vai querer passar a noite? Não Bem, então volte uma outra vez Desocupado Vai ficar enchendo ali Será que ele falou alguma outra coisa? Não lembro Acho que não Gostaria de parar para ouvir água? Me conte sua história Você já encontrou o capitão? Ele é o representante da cidade Deveria eu falar com ele É isso? Que pena, por favor Volte novamente Um drink acalma seu coração Que profundo Ae Com licença, por favor, não entra aqui Nossos livros e as chaves dos quartos ficam aqui Então eu preciso pedir para que Para você não entrar Os livros Talvez possamos descobrir quem esteve aqui Havia um homem de capa preta? Um homem em uma capa preta? Não, não veio ninguém assim por aqui Então sabemos que o Sephiroth não passou por Rockstar Ai, mordi a boca Fuck Nada aqui Eu aqui com o Tendinete Jogando videogame Calma Eu já equipei os itens Da galera Quando vocês não estavam vendo Eu e minhas atitudes ninjas Trocamos os itens Vamos poder vender os outros Ah é Momentos da Eliane saber quais matérias vocês vão conseguir aqui Sem demolir o quarto da Sephiroth Ah A gente vai conseguir barreira É isso Barreira Minha casinha aqui no canto Tô perdida no nada Caramba Caramba Estou tão entediado Não há nada que eu Que posso me animar Fica se chacoalhando lá Pô, tu não vai ajudar Tá? Só pra conquistar assim Não vai ajudar Meu Deus que tédio Não vai acontecer nada de legal por aqui Não sei Quem sabe Será que você é o meu? Estou tirando uma garrafa Estou tirando tudo É tudo o resto do programa especial da China Deixa eu ver aqui Não Ufa Pensei que tinha entrado agora Hum Vejamos Será que isso é alguma Piada boa? Ah bom É É um báu Fonte de poder Nossa Aqueles banheiros 1990 Tudo era verde ou azul Da hora Aqui costumava ser uma base da Shinra De onde eles lançavam foguetes Você viu o foguete inclinado, certo? É o Shinra número 26 Embora nunca tenha saído do chão Só há lágrimas aqui Por isso a cidade tem este nome Shinra número 26 Hã? Quero dar uma olhada no foguete comigo Sim, vamos dar uma olhada juntos Que cena Vai ser dois assim no coração Nossa, cara, ele tem até um limo assim em volta Ficou impressionada sempre que olho pra ele Desculpa por me incomodar com isso Pra mim é tipo de um hobby Mas por sua apreciação Deixe-me lidar isto Yoshi-Yuki Espero que você cuide E use-a bem Yoshi-Yuki O que é uma Yoshi-Yuki? Será que é uma arma? É uma espada pro clode Peraí Deixa eu arrumar isso daqui Amazônia? Amazônia? Não vou aqui com essa Yoshi-Yuki Você, moço Bem-vindo É essa loja de itens Não sei se é um moço ou se é uma moça Hiper Ah Fantástica Da Yu Sempre que vocês jogarem Eu sei que sempre que vocês vão jogar em Final Fantasy agora Vocês vão pensar Hiper Vão pensar em mim Tá? Eu sei disso Eu sinto Não Eu quero dois Ok, vamos lá Tem mais alguma coisa que eu possa fazer aqui dentro dessa casa? Eu não lembro Moça Eu queria falar com você Tudo que o vovô faz é ficar olhando pra aquele foguete o dia todo Bem, ele realmente adora máquinas É, eu acho que o vovô é aquele cara que tá lá fora Nossa, tem um pontinho verde aqui Ok, antes de irmos na casa do capítulo Não, temos que ir pra cá mesmo Esqueci Ah, baú, baú, baú Ai, caspita Eu quero passar Eu acho que pro Barrett Ai, ai, ai Porque tem um carro na sala É uma coisa assim Muito legal Tem um logo da Shinra nisso Tiny Bronco Não sei como se pronuncia Eu sempre falo de Tiny Bronco Até que é legal Claude, vamos roubá-lo Adoro roubar coisas da Shinra Posso ajudá-los? Não, estamos apenas olhando Se você quiser usá-lo Por favor, peça ao capitão O capitão deve estar no foguete Eu sou Shara Quais são os seus nomes? Vincent, Claude e Yuffi Eu sou Yuffi Vincent Eu sou... Esquece Então vocês não estão com a Shinra? Eu pensei que vocês estavam trazendo aprovação para o programa espacial O presidente de Rufus marcou de vir aqui O capitão recebeu o paciente a manhã toda Rufus? Cadê ela? Ela sumiu assim apenas? Apareceu e sumiu Do nada Apenas 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 Porque se construir uma escada em cima de um cano É bem mais fácil do que pular só o cano Tem que parar de falar simplesmente Não sei o que está me dando Ele está falando simplesmente tantas vezes Type 26 O que vocês estão fazendo aqui? Eu tenho que pensar em uma voz para o Sérgio Cara, porque a voz para o Sérgio é muito legal Tipo A voz dele é muito legal no Dígio de Sérgio Nos disseram que o capitão estava aqui Eu, capitão? Eu sou o capitão Porque se eles detonam Meu nome é Sérgio Mas todos me chamam de capitão O que vocês querem? Falar sobre este foguete Hum, nada mal para um garoto Tudo bem então Vou explicar para vocês Você sabe que a Xerra desenvolveu muitos artigos tecnológicos Durante aquela guerra sem sentido, certo? Agora é uma empresa de marco Mas antigamente era uma fábrica de armas Bem, eles vieram com um motor de foguete Houve muito entusiasmo sobre a ideia de ir para o espaço Os nossos sonhos cresciam cada vez mais Eles investiram muito dinheiro nisso E fizeram vários protótipos E finalmente terminaram de construir o China número 26 Eles escolheram o melhor piloto da China Não, o melhor do mundo Eu, digo, é sério E finalmente chegou o dia do lançamento Tudo estava indo bem Mas por causa da idiota da Xerra O lançamento foi cancelado Por isso eles ficaram tão furiosos Então a Xerra desisti dos planos de exploração espacial Isso após terem me dito que o futuro era a exploração especial E depois acabaram com todas as minhas expectativas malditos Então tudo acabou depois que descobriram que a energia mágoa era lucrativa Eles nem olharam mais para o projeto de exploração espacial Verba, dinheiro, grana Meu sonho foi só um número nas contas para eles Vejam esse foguete enferrujado Eu deveria ser o primeiro homem a ir para o espaço Todo dia e me inclina um pouco mais Nessa velocidade eu não sei o que virá primeiro Essa coisa caindo de uma vez Ou eu saindo daqui Minha única esperança é falar com o presidente Última Não dá pra passar por aqui Pera aí Os olhos do Chloe não parecem, sei lá Um azul tão claro quanto no jogo No jogo não, no filme Tudo bem, vou falar com a Xerra Porque ela arruinou os sonhos do Sérgio E nós vamos lá perguntar mais sobre isso Valtese Nossa, agora eu vou falar com a Xerra A casa errada Com licença, Clody O capitão falou alguma coisa? Nada Ah, Xerra, você está cega Temos visita, vai pegar o café Me desculpe Pensei que ela ia rápido, né Não se preocupe com a gente Calha a boca, senta aí nessa cadeira E beba a droga do café Ah, droga Estou furioso Xerra, eu vou lá pra trás Reforçar o Tine Bronco E vê se você serve um café decente Pra eles, tá bom? Cara, que idiota Desculpe É nossa culpa Não, não é sempre assim Não É, não, não Ele é sempre assim É incrível que você consiga conviver assim Não, isso é por causa do meu erro idiota Fui eu quem destruiu o sonho dele O que aconteceu? Essa música Não, não era essa Era uma outra Eu pensava que ia tocar E Me Ei, mexa-se com seu traseiro Você trabalha como uma lesma Até a lua ficaria cansada de esperar por você Me 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 desculpe Não demore tanto tempo verificando esse tanque de oxigênio Xerra Ser cuidadoso é bom Mas não importa quantas vezes você verifique Esse tanque de oxigênio não vai mudar nada Essa coisa não vai quebrar nem se o inferno congelar Mas Nada de massa Você não é idiota Seja mais eficiente Me 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 Capitão Nossos sonhos finalmente estão se realizando Nós estamos muito orgulhosos por fazer parte do lançamento do Xinga número 26 Precisa a mão porque eu estou segurando essa Capitão, preparativos completos Agora só falta decolar Ok Pode deixar comigo Voltarei em pouco tempo Tudo bem capitão, voe com nossos sonhos para o espaço É, o sonho literalmente foi para o espaço Obrigado pessoal Estamos rezando pela sua segurança Panela de controle preparada Shinra número 26, pronto para o lançamento Pressão do motor subindo Shinra número 26 3 minutos para o lançamento Iniciando contagem regressiva Finalmente O que? O que houve? Cid, temos uma situação de emergência O mecânico ainda está na área dos motores do foguete O que? Que idiota Eu não sei, ativando a comunicação interna com a... Eu não sei Ativando a... Ativando a comunicação interna com a sessão dos motores Maldição, quem é o... Que está aí? Sou eu, Sharon, capitão Não se preocupe comigo, prossiga com o lançamento Sharon, o que você está fazendo aí? Eu estava preocupado, os dados dos testes do tanque de oxígeno não foram satisfatórios Suca, idiota Você, quando o lançamento começar, vai ficar tão quente aí que não vai sobrar de nada Você vai torrar aí dentro, você vai morrer, você sabia disso, não sabia? Eu não me importo Se eu conseguir consertar isso, o lançamento será um sucesso, está quase pronto Quase pronto? Você vai morrer Cid, devemos começar a contagem agressiva, não vamos conseguir se não fizermos Iniciando os motores Ei, espere um pouco, Sharon está lá O que vamos fazer, Cid? Se cancelarmos agora, serão mais seis meses para o próximo lançamento Maldição, Sharon! Você quer que eu me torne um assassino? Capitão? Sharon? O tanque número 7 está pronto Assim que eu terminar o número 8, estará tudo resolvido Anda, Sharon, rápido, você vai morrer 30 segundos para o lançamento Iniciando a contagem agressiva Esqueça ela Não conseguiremos a tempo O que eu devo fazer? 15 segundos para o lançamento Temperatura interna subindo Olha a luz, espaço, meus sonhos Sei lá, eu acho a história do Cid Triste Maldição E aí ele cancelou o lançamento Para salvar a vida da chave Eu acho essa história do Cid triste Apesar que não sei se ela é tão triste quanto a do Barrett Ou do Vincent Eu fico triste na história do Cid Eu gosto do Cid Ele apertou o botão de varada de emergência Abortando a missão para salvar minha vida Após isso, o programa espacial foi fechado E o lançamento foi cancelado Por minha culpa, o sonho dele foi destruído Por isso, está tudo bem Eu não ligo para o que o Capitão fala Eu viverei minha vida por ele Tchau, você ainda não serviu o café? Me desculpe Sente-se logo aí Ou a minha hospitalidade não é boa o suficiente para vocês Eles estão atrasados Onde está Rufus? Oh, shit Ei, ei A quanto tempo? Então, Cid, como tem passado? Ora, ora Você não é o bordo do Palmer Quanto tempo você pretendia me fazer esperar? Então, quando é que vão iniciar o programa espacial novamente? Ei, ei Eu não sei O presidente está lá fora Por que não pergunta ele? Ah, corpo Inútil Não diga, gordo Ih, café Posso tomar um pouco Com bastante açúcar e mel E assim, não esquecer o bacon Por que? Nada melhor do que você pegar um bacon E me arregulhar no café E assim, hum, delícia Café com bacon Ah, para onde eu vou? Cáspita Não lembro Calma Calma, deixa eu Deixa eu Ai O presidente Rufus está aqui para anunciar que estão Estão reiniciando o programa espacial Ah, não Não está pra lá Ei, ei Já não nos vimos antes? Ei, ei O café já está pronto? Com bastante açúcar e mel E claro, não esqueça o bacon também Lógico Bacon na vida Todos virarão discípulos de Palmer Depois disso, Jesus Mas que diabos Vocês me deixaram ansiosos por nada Então por que você veio aqui? Eu quero levar o Tini Bronco para o estado Estamos à procura de Settroth Mas parece que estamos indo na direção errada Mas agora achamos que sabemos onde ele está Mas temos que cruzar o oceano Por isso queremos seu avião Primeiro a aeronave Depois o foguete E agora o Tini Bronco A China tirou o espaço de mim Agora vocês querem me tirar o céu também? Olha Parece que você esqueceu Que somente por causa da China Você foi habilitado para poder voar O que? Hum, com licença Pra quê? Vocês querem o Zerotini Bronco, certo? Eu acho que Palmer vai levá-lo Por que não falam com ele? Eu vou amadecer o cacete dele Hum, por que tenho o que fazer isso? Sou líder do programa especial Nós vamos levar o Tini Bronco Acho que já vi vocês antes Eu sei, ele é difícil da China Quando o presidente foi morto Segurança Música rápida Uuuu Ai O Arquírio Zerotini é algo indispensável Como eu disse É algo indispensável Hum Devia ter dado reche no foguete Porque aí ele poderia dar reche nos outros mais rápido Não pensei nisso Não sei nem ver esse reche pro Vincent Nossa, eu já tô assim, gente Eu tava tão mal Eu sabia que eu devia ter devido Eu acho que eu não me senti alto, cara Do nada Será que eu uso? Será que eu não uso? Não sei Vamos dar essa recorrada dele Eu acho que eu tô com um pouco no meio Agora eu venho senti pesado Ah, não funcionou Minha intenção não é matar Deixa ele bem fraquinho Hehehe 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 Eu quero matar É matar não Eu quero roubar essa engraçada Nada pra roubar Ai, que triste Agora eu vou acabar com a sua vida na terra Tá? Nossa, gente Tô assustado Porque esse dia tá muito alto Será que é porque eu vou Tentar com as pernas mais espacadas Vou baixar Pronto Hehehe 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 Porque pessoas veem ele como Hehehe Que é normal Meu melhor acontecimento é esse, cara Sério Viu, Optimus Prime Hehehe Olha Nossa Pior de tudo É que é um caminhão da China Velho Que é só uma tia de x naquela porcaria Eu não consigo parar Esqueçam, entrem Jerusalém, socorro Por que eu fico pendurada? Por que eu fico pendurada? Por que eu fico pendurada? Por que eu tenho que ficar pendurada? Essa patiosta Tá voante Eu já não gosto de coisas que se mexem Aviões, motos, carros, bicicletas, skates, patins Nada Olha a plaquinha do Inky Bonitinho Jesus Agora sim Eu acredito que eu posso voar Minha nossa Esse personagem é mais da hora, boa Mó do céu Atingiram a cauda Eu não sei porque eu tô rindo Fala do posto de emergência Vai ser uma pancada forte Segura-se firme em alguma coisa E não largue A animação só tem o Sid e o Claude Agora Vamos seguir uma historinha Que muitos detestam Nossa, cara de chateada da Yuff, mano Tipo Ela não voltará agora Podemos usar como um bar Faça o que você quiser Sid, o que vamos fazer agora? Acabou de falar pra você fazer o que você quiser, minha querida Eu não sei Não temos mais nada com a Shinra e desistir daquela cidade Enquanto sua esposa, Cheryl Minha esposa? Não me faça rir Só de pensar em casar com ela e me dar arrepios O que vocês vão fazer? Estamos atrás de um homem chamado Sephiroth Mas algum dia nós também vamos ter que pegar o Rufus e a Shinra Eu não sei nada sobre isso, mas Mas que diabos Inscreva-me 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 O que você acha disso? Faça o que quiser É bom estar a bordo com cabeças duras Cabeças duras? Bom, qualquer um que seja um idiota o suficiente pra enfrentar a Shinra só pode ser um cabeça dura Eu gosto disso Então, pra onde vamos? Rufus estava perseguindo o Sephiroth até o Templo dos Anciões Verdade Onde fica esse Templo dos Anciões? Não sei Aquele moleque idiota me disse que ele estava indo na direção errada Então talvez seja por aqui mesmo Vamos parar em algum lugar e procurar alguma informação sobre o Templo dos Anciões Este nome me incomoda Hum, que tal irmos para o Oeste? Não por nada Não é por nada mesmo Para navegar com o Tine Bronco, pressione A Não faço ideia de que botão é o A Pressione o botão B para dar Ré Tine Bronco pode atravessar em águas e rios rasos Você pode embarcar e desembarcar em praias Como é do Ré? Ré, ré, ré Ré, 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 ré Aqui, já estamos para o Oeste Calma, calma É, aqui mesmo Agora o que eu aconselho? Que vocês Inspirem fundo Peguem um grupo que não tenha Yuff Esqueçam sua magia Esqueçam as gias Mas gias para quê? As gias somos fracos Você não é fraco Você vai pegar um equipamento Motherfucker bom Não importa se ele não dá para equipar muito Acho que não mudou pouca nem Uma barraca Dormir um pouco E agora a gente pode seguir Espero que tenham gostado Deixem seu comentário Seu curtir Compartilhe com os amigos E é isso Beijinhos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto